Starway Computers de volta no Shop Tour, é Natal, tem promoções especiais, né? Promoção 10 aqui, hein? De arrebentar, hein? Tudo que você precisa de informática você vai encontrar aqui, certo, Janela? É isso aí, o presente do Papai Noel é aqui. Vamos começar com o 300, um pente, um 2, 3, 3, 3. Intel. Intel? Isso, com 64 MB de memória RAM, HD 4.3, placa de vídeo de 8 MB, fácil de modem com 56K, kit multimídia 36 velocidades, com monitor de 14 polegadas, tá moleza, hein? Quanto? Uma mais 15, de 148 reais e 42 centavos. Você tem tanta facilidade assim pra pagar? Claro que tem. Puxa vida, então você tem que vir correndo pra cá. Nos dois que nós vamos falar, já falo pra você o que que acompanha, tá? Agora, Simone, vamos falar de um pacotão especial, um Celeron 300? Isso, esse é um Celeron 300 da Intel, com 32 MB de memória, HD de 3.2, monitor de 14, com placa de vídeo de 4 MB, kit multimídia de 32 velocidades, placa de fax mode em 56K, acompanha a impressora jato de tinta HP 692C, e mais um scanner de mesa colorido de 9.600 dpi. Quanto vai sair esse pacotão? Olha, esse pacotão sai uma mais 15, de 158 reais e 9 centavos. Não é muito barato? Uma mais 15? De 158. Quer dizer, a facilidade total pra você, nos dois, no pacote e no peito? Isso, e sem contar que a entrada a gente segura, a pessoa negocia a entrada, porque a entrada a gente tem como negociar. Puxa, que legal, e acompanha? Mouse, mousepad, jogo de capa, estabilizador, kit promocional da MaxiCard, 30 horas de internet. Dia segunda, sexta, das 9 às 19h30, sábado das 9 às 8h, domingo das 10h às 17h, no Parque São Domingos. Avenida Dona Tassi, 415, e aqui o telefone é 833-0087. Vila Neupodina. Dentro do Cazesk, 36410346. Jardins Loja Nova. Isso, lá na Faria Lima, dentro do Call Center, e o telefone lá é 867-0016. Starway. Com o filme, correndo, hein?